Olá pessoal, e aí tá na dúvida? Mario 3D World com o Bowser's Fury foi lançado agora dia 12 de fevereiro. Está na dúvida se compra ou não compra, então vou aqui te dar alguns motivos, 7 motivos do que, por que você precisa jogar Mario 3D World. Olá pessoal, sou o Felipe e bem-vindo ao canal da Etona Geek. E hoje eu não vou te dar um, mas eu vou te dar 7 motivos para jogar Mario 3D World. O primeiro motivo para você jogar Mario 3D World é porque ele é um jogo que foi lançado para o Nintendo Wii U. E o Nintendo Wii U não foi um videogame tão popular assim, então muita gente não pôde experimentar. Inclusive eu mesmo não cheguei a ter o Nintendo Wii U e não pude experimentar a 3D World. Eu joguei o Pokémon Mario 3D no 3DS. E agora essa versão, essa continuação, essa coisa melhorada, super fantástica, que é a do Nintendo Switch, que é a do Wii U e agora é para o Nintendo Switch. Então isso é um grande motivo para você jogar, aproveitar, porque é um jogo realmente muito legal. Outro motivo é que ele tem modo online. No Nintendo Wii U ele não tinha o modo online, tinha o modo copy, local. E no Nintendo Switch foi introduzido o modo online, ou seja, então mesmo que depois que a gente finalizar, a gente pode jogar com os amigos, pode convidar alguém, fazer uma party. Enfim, dá para fazer várias brincadeiras jogando, se divertindo no online. Então isso é um grande motivo de você também ter e jogar o Mario 3D World. Mas outro motivo é que ele é um jogo super divertido, pessoal. Eu nunca me diverti tanto nos jogos do Mario. Eu joguei Mario Odyssey e desculpa fãs de Mario Odyssey, mas 3D World é muito divertido, muito divertido. Bem mais divertido. Eu particularmente achei 3D World muito mais divertido do que Mario Odyssey. Sem comparação. Mario Odyssey é legal, mas 3D World é mais. E além de estar com os gráficos muito bonitos, aliás, jogos da Nintendo, jogos artísticos da Nintendo, graficamente, são impecáveis se você liga muito para gráfico. Então se for questão de gráfico, os gráficos só são, ó, mamãozinho com bolachinha, muito lindo. E o jogo, apesar de ele ter uma certa dificuldade, ele é simples sim, é um jogo simples, fácil. Tem muitas fases fáceis, mas também tem fases um pouco difíceis. Ele é um jogo tão difícil e também não tão fácil. Devido à ambientação dele ser em 3D, com a tela meia 2D, então tem uma certa... Às vezes o simples pode ficar um pouquinho mais complicado devido a essa coisa de profundidade do 3D. E também tem fases bem desafiadoras, né? Vale muito a pena. Outro motivo é que ele tem muitos colecionáveis, né? Tem várias estrelas para você pegar, vários adesivos, né? Depois que você completa, você ainda vai liberar fases especiais. Então é um jogo que tem muitos itens colecionáveis, né? Que você pode... você vai na fase várias e várias e várias vezes. Outro ponto forte é que você não joga só com o Mario, nem só com o Luigi. Você joga com a Peach, joga com o Toad e tem personagens que você vai liberar. Eu não vou dizer para não dar spoiler. Então é um jogo que você tem vários personagens e os personagens não são genéricos. Tipo, não muda só a skin. Cada personagem tem uma mecânica diferente para jogar. Um é mais rápido, um pula mais alto, um é mais devagar, porém plana no ar. Então tem vários personagens bem diferentes. E vocês vão ficar encantados também com esse outro motivo, que é ter muita criatividade, pessoal. Cada fase é única. Tipo, as fases são tão diferentes, tão criativas, que você fica... Nossa, meu Deus! Muito criativo, muito criativo mesmo, pessoal. Vocês não têm noção. Quando vocês forem jogar ou verem em gameplays, vocês vão ver que tem muitas fases. E cada fase é um mundo de coisas diferentes, criativas, que brincam com sombras. E, enfim, eles capricharam, realmente se torna um jogo muito divertido. Porque você entra numa fase e você fica... Nossa, uau, Vala, que legal! É, vocês têm que ver. E o outro motivo é que ele tem muito o que se explorar, né? É um jogo muito bonito. São muitos bichos, muitos inimigos. Tem vários tipos de itens diferentes também. Roupinhas com ataques diferentes. Você é atrás das estrelas. Tem estrelas secretas. Tem mundos secretos. Então, é um jogo que você explorar bastante, que vai te render muitas horas. Além, como eu disse, do fato online, que também vai prologar esse fato online. Então, esses são todos os motivos que eu reuni. Que eu acho justo vocês saberem, se vocês tiverem na dúvida de compro ou não compro, jogo ou não jogo, Mario 3D World. Então, gente, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo sobre Pokémon, sobre Animal Crossing, sobre vários jogos famosos que estão na alta. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijão e bye bye.